Hoje eu vou montar um time pra ir atrás de quem? Pra ir atrás de quem? Do Zoro. Hoje eu vou tentar derrotar o Zoro, vou montar um time aqui pra buscar o Zoro pra tentar derrotar ele. Começando com o primeiro. Bora aqui, bora, o primeiro do meu time. Que isso? Ele tá preu, ó. Tá o governo mundial inteiro? Ele tá preu, ele tá... Tá bom, já tem o governo mundial aí do meu lado, bora ver o segundo aí. Nossa senhora, eu consigo, eu odeio, odeio, pra ir atrás do Zoro, hein, o Zoro no auge. Bora ver o próximo aqui, já vamos de próximo aqui, quem? É, o índia atual, o Zoro atual daria conta e um, dois dele, e um, dois dele. Próximo aí pro time, quem, quem, quem? É, também é a mesma coisa, né? O Zoro ali, mesmo na lua cheia, mesmo na lua cheia o Zoro também daria conta. Mas tá formando aí, todos eles juntos aí, todos eles... Esse daqui aqui, ai... A menininha lá do... né? É, o Zoro, né? O Zoro solo, o Zoro... Mas o problema é que é todo mundo junto... Ah, é um pato? Pra que é um pato? Pra que é um pato? Tá bom, mas tá aí, tá aí, mas o problema é que é todo mundo junto contra o Zoro, hein. Será que o Zoro vai aguentar? Falta mais dois. Falta mais dois aí, vamos ver, vamos ver. Nossa, o Sanji... Agora eu quero ver nos comentários, agora eu quero ver... O Sanji tá no time também, o Sanji. E o último pra fechar? Tá bom, aí, a namoradinha dele, a namoradinha dele... Comenta aí pra mim se esse time aqui, ó... Daria conta de buscar o Zoro, de derrotar o Ronoro a Zoro.